Com alegria nós recebemos a doação do Arnaldo que com gratidão a Deus, ele faz essa disponibilidade a serviço da CEP, ele está dando assistência também aos mais carentes da cidade de Jaraguá através da nossa associação. Arnaldo, Deus te dá vida e saúde. Amém, Pai. Vamos juntos. Se precisar, se a gente faz de coração, acho que Deus tem dado mais do que eu mereço. Então, a gente tem que contribuir com as pessoas que precisam, com as entidades. Estou muito feliz por Deus tocar o meu coração para me fazer essa doação. Olha, muito importante essa doação para a CEP, que é a Associação Paroquial Nossa Senhora da Penha, uma entidade que tem trabalhado, temo social aqui na paróquia Nossa Senhora da Penha. Então, veio muita boa hora, nós temos muito trabalho para fazer, são muitas famílias assistidas e nós somos muito gratas ao Laticínio Fleury por lembrar de nós. A irmã Rosa, ela precisa muito de ter um veículo bom para atender as famílias, porque ela visita todas as famílias assistidas para levar os benefícios, para poder fazer os cadastros. Então, vai ajudar demais nos trabalhos da irmã Rosa dentro da ASEP.